Agora a gente muda de assunto que eu vou falar sobre seletividade alimentar. Você já ouviu falar disso? O termo pode ser desconhecido, mas está presente no dia a dia das famílias, mais do que nós imaginamos e acontece principalmente com as crianças e pode causar muitos distúrbios alimentares. Por isso que para tirar dúvidas sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a nutricionista Larícia Emérito. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Como eu disse, pode ser que eu fale, seletividade alimentar, as pessoas não entendam de fato, se conhecem ou não, estão até vivendo e não sabem. Então vamos começar falando ainda sobre o que é a seletividade alimentar para esclarecer para quem ainda não sabe. Boa tarde. Boa tarde, Ana. É um prazer estar aqui com você e falar sobre um assunto que é tão importante, que é a seletividade alimentar. Que como você falou, muitas famílias até vivenciam, mas não sabem identificar. Bom, a seletividade alimentar é uma condição de restrição severa a alimentos e a grupos de alimentos. Só que também não deve ser confundida como uma simples preferência alimentar. Por exemplo, ah, não gosto de banana, ah, meu filho não gosta de pequi. Não. É uma condição muito severa, né? Muito mais severa, que pode comprometer a ingestão de nutrientes importantes. Pode, a longo prazo, evoluir, inclusive, para um transtorno alimentar, como o TARIC, que é o transtorno evitativo restritivo. E é uma condição que acomete, como você falou, principalmente crianças, mas que pode, se não for o cuidado, evoluir para a fase adolescente e também para a fase adulta. Sabemos que é aquela fase, né, da introdução alimentar lá no início, lá com os seis meses, né, com os bebês. As mães já sentem aquela dificuldade, mas, de fato, quais seriam os sintomas? Porque, às vezes, naquele período, a criança, ela não gostava da banana, e aí, quando foi crescendo, ele continuou não gostando. Igual meu filho, ele não tomou refrigerante até hoje, ele nunca gostou. Então, podemos dizer, assim, qual que são os sintomas para os pais olharem e falar, de fato, está preocupante, não é mesmo por não gostar. Isso, isso é uma questão que você colocou muito importante. Muitas vezes eu recebo mães muito aflitas em relação à introdução alimentar, né, que deve ser iniciada aos seis meses, mas nem sempre a criança, aos seis meses de idade, já começa comendo uma quantidade grande de alimentos. A introdução alimentar, que vai até os dois anos de idade, é uma fase que é de conhecer os alimentos. Então, é comum que a criança, às vezes, aceite, às vezes, não, às vezes, em um momento que está mais doentinha, fique só na fórmula ou no leite materno. Ela está conhecendo durante a introdução alimentar, que vai até os dois anos. Mais ou menos, em torno dos dois anos, a criança, ela já começa a ter, assim, uma personalidade mais forte, né? Aí, o que acontece? Tem dia que, ah, eu adoro arroz. Aí, no outro dia, não, não quero arroz. Aí, depois, não. Não quero feijão, com alimentos comuns, assim, todo mundo gosta, né? Exatamente. Aí, um dia quer, um dia não quer. Mas, o que diferencia é essa questão, que é normal, né? Da criança se descobrindo, se conhecendo, aprendendo a se expressar, da seletividade alimentar. É quando uma restrição, ela é severa e ela se desenrola por muito tempo. Hoje, meu filho só quer arroz. Amanhã, só quer arroz. Próxima semana, só quer arroz. Aí, já é um caso que chama atenção. Isso, aí é um caso que é de se observar e procurar ajuda profissional. E como estimular a criança, né? Quando você descobre que ela só quer arroz, só quer arroz, como é que vai fazer pra estimular? Pra não agravar ainda mais a situação? Pronto, esse estímulo, ele deve ser feito antes de tudo. É, sem pressão, né? Eu sei que pai e mãe ficam nervosos diante dessa situação. Acham que é frescura do filho, né? Isso, tem muito isso de achar que é frescura. Não é frescura. Muitas vezes, né, a seletividade alimentar está associada a fatores genéticos, a fatores de disfunção sensorial, né? Por exemplo, uma coisa, um estímulo que pra mim é tranquilo, um alimento pastoso. Pra uma pessoa, pra uma criança que tem seletividade alimentar, é uma situação muito extrema. Por exemplo, se eu colocar aqui um prato de barata, né? Pra gente, dá ânsia, dá nojo. Às vezes, a gente tem que olhar com empatia pra criança, de ver que a criança pode estar vendo com esse olhar a comida. Olha só, é importante. Isso, porque às vezes a gente também acaba não vendo a criança como um ser levado a sério, né? Mas é importante observar. E o estímulo pode ser feito como? Devagar, aos poucos. Por exemplo, minha criança, o arroz que a gente colocou como exemplo, né? Criança só quer arroz. Vamos botar só um carocinho de feijão ali, um carocinho de feijão branco, ou um outro alimento que tenha aquela textura, né? Parecida, ou uma aparência parecida. Levar aquilo com brincadeiras, né? Tentar estimular de outras formas, estímulo positivo, palminhas. E se aquela situação continuar, né? Procurar ajuda profissional. Procurar uma terapia alimentar pra seletividade. E dependendo do caso, né? Por exemplo, às vezes a criança restringe o grupo de carnes. Aquilo pode não ser relacionado ao sabor. Pode ser a musculatura dela que é fraquinha, que ela não tá tendo força, não tá sendo muito desgastante mastigar aquele alimento. Aí já é um caso de se procurar, né? É uma fono, né? Ou em relação a questões sensoriais muito fortes. Por exemplo, o cheiro. Aquela criança não tolera cheiros, não tolera toques. Às vezes, uma TO, terapeuta ocupacional, pode ajudar nesse processo. Então, existe toda uma equipe multiprofissional que pode ajudar nesse processo de melhorar aquela seletividade alimentar e favorecer um consumo mais saudável pra essa criança. A gente fala sobre a estimulação, mas há um tratamento, há alguma forma, é algo científico que possa ajudar essa criança? Isso, como eu falei, tem formas, tem tratamentos, né? Tem o tratamento de terapia alimentar pra seletividade, que são sessões, normalmente semanais ou quinzenais, que são feitas, baseadas no plano terapêutico daquela criança pra estimular aquela criança de acordo com a necessidade dela, porque a terapia, porque a seletividade alimentar tem várias causas e a primeira coisa que a gente tem que saber é a causa daquela seletividade alimentar. Investigar aquela causa pra trabalhar naquela causa. E, como eu falei, né? Com outras especialidades também, né? Cada um tem seu método de trabalhar e tem como a gente reverter a seletividade alimentar, perfeitamente. É importante não confundir, né? Porque tem como confundir. Às vezes você acha que não é esse problema da seletividade e outra é pela forma do gosto da criança mesmo. Isso aí envolve esse tratamento psicólogos, como você disse, a fono, nutricionista, tudo isso pra poder ajudar. E aí tem como reverter? Se a criança vai ficar uma adolescente, que pode continuar, tem como reverter? É totalmente possível reverter a seletividade alimentar. É um trabalho de formiguinha, né? A gente não pode colocar um prazo. Tem crianças que têm um ritmo mais devagar, tem pessoas que desenvolvem mais rápido, tem gente que acaba que foi negligenciado por conta dessa coisa de frescura na infância e acaba que chega na fase adulta e com a informação descobre que é um adulto seletivo. E aí, claro, com o adulto é um trabalho muito mais minucioso, né? Porque foi deixado passar, né? Foi deixado levar muito, mas com o auxílio de psicólogo, de, às vezes, psiquiatra mesmo, de terapeutas, né? De fono. É possível, sim, reverter a terapia alimentar. Temos até aqui um telespectador que ele falou que comia muita salsicha e ovo quando era criança. A alimentação dele era essa. Só que ele foi crescendo e foi se adaptando. Isso poderia ter sido, naquela época, um problema de um transtorno de seletividade alimentar ou era mesmo só a preferência dele? Pode ser. Na verdade, assim, tem muitos fatores para se avaliar, né? Pode ser que é porque é o que era oferecido em casa, né? Então, ele comia aquilo, mas não que ele tivesse tanta aversão a outras coisas. Pode ser que, com o tempo, ele mesmo foi tomando consciência, ou foi tendo estímulos, ou teve um ambiente positivo em casa, né? São muitos fatores. Cada criança, cada adulto é único e tem uma questão única com a seletividade alimentar. Às vezes, o que desencadeou pode ter sido um trauma, um engasgo quando era criança, né? Uma infecção intestinal, uma coisa que ficou marcada na pessoa e ela teve aquela restrição em comer. Então, assim, tem muitos fatores, muitas causas. Inclusive, o autismo é bem associado à seletividade alimentar por conta das... Tem um número maior, então, de crianças com autismo que vem a passar por isso, por seletividade alimentar? Isso. Boa parte dos pacientes com seletividade alimentar estão no transtorno do espectro autista. Porque são crianças que têm, além de uma rigidez de rotina, né? Uma rigidez que tem uma previsibilidade muito grande. Então, quando você quebra aquela rigidez, aquilo às vezes se desregula, né? A criança não quer, não se permite experimentar. Ou, enfim, questões gastrointestinais também. A criança autista, ela tem muito mais tendência a ter disfunções de cheiro, de toque, muitas outras. Mas ninguém tá imune, né? Crianças típicas também são passíveis de ter a seletividade alimentar. Na dúvida, procurar um especialista. Isso, na dúvida. Sempre buscar ajuda, né? Exatamente. Na dúvida, sempre procurar ajuda, né? É bom, desde pequeno, você já observar seu filho e já procurar um tratamento. Porque quanto antes o tratamento for iniciado, antes ele pode crescer. Pra se tornar um adulto com vida social, que isso atrapalha, né? Você não conseguir comer fora. Pode fazer uma viagem tranquila, sabendo que vai se alimentar com o que tiver. E você também, que é adulto, que se identifica, né? Que acha que tem alguma questão com a seletividade alimentar, também não é tarde pra procurar ajuda. Muito bem. Quero te agradecer pelas informações. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Fala Piauí. Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer participar com você. Prazer todo nosso. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou bastante. Inclusive, tem até perguntas aqui como lidar. Vou responder a pergunta dessa telespectadora. Como lidar com a seletividade alimentar dos autistas? Antes da gente encerrar. Pra gente encerrar. Bom, vai depender do grau de cada seletividade, né? Tem crianças que elas não aceitam nem estar no mesmo cômodo com o alimento. E aí, como é que a gente pode começar? Trazendo aquele alimento sem ser com o objetivo de comer. Trazer o alimento na brincadeira. Se a criança ainda não tolera o alimento ali, colocar uma réplica, um brinquedo. Músicas com tema de comer, com tema de alimento, de dançar. Fazer todo aquele movimento pra o momento da refeição não ser visto como um momento massacrante. Certo? Fazer com que a criança participe também. Estimular na hora de escolher uma fruta. Na hora de higienizar. Envolver a criança nessa questão do preparo. Como eu falei, o reforço positivo, né? Não que seja o bombom, a bala. Mas assim, a criança comeu, você não ficar ali aflito. Meu Deus, minha criança não come. Porque a criança, ela absorve aquele nervosismo dos pais. Aí é mais um peso, né? Exatamente. Aí é mais um peso pra criança, né? Então, assim, tentar levar com leveza e procurar ajuda profissional. Tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua participação. Eu que agradeço.